Do ponto de vista do arranjo político desse governo, a criação do PL foi a pior invenção. Uma coisa é criar um partido na forma da lei, outra coisa é criar um partido sob o Ministério das Cidades e sob o Ministério da Educação. Isso distorce o quadro partidário. O quadro partidário, ele saiu das urnas. Os partidos têm o tamanho que têm porque conquistaram nas urnas. Como pode o governo patrocinar uma coisa que objetiva diminuir o tamanho do aliado? Isso é um péssimo exemplo da reforma política que nós vamos ter.